Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que pela pregação dos apóstolos nos fizestes chegar ao conhecimento do vosso Evangelho, concedei, pelas preces de São Simão e São Judas, que a vossa igreja não cesse de crescer, acolhendo com amor nossos fiéis. Carta de São Paulo aos Efésios Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. Palavra do Senhor Salmo 18 Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem. A noite, a noite, publica esta notícia. Não são discursos nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar E passou a noite toda em oração a Deus Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles Aos quais deu o nome de apóstolos Simão, a quem impôs o nome de Pedro e seu irmão André Tiago e João, Felipe e Bartolomeu Mateus e Tomé Tiago, filho de Alfeu e Simão, chamado Zelota Judas, filho de Tiago e Judas Iscariotes Aquele que se tornou traidor Jesus desceu da montanha com eles E parou num lugar plano Ali estavam muitos dos seus discípulos E grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém Do litoral de Tiro e Sidônia Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus Também foram curados A multidão toda procurava tocar em Jesus Porque uma força saía dele e curava a todos Palavra da Salvação O Evangelho distingue com precisão Três níveis no círculo dos que acompanhavam Jesus O primeiro e mais próximo Era o grupo formado pelos doze apóstolos Um punhado de discípulos escolhidos por Jesus Após ter passado uma noite inteira em oração a Deus A palavra apóstolo vem do vocábulo grego E significa enviado Tratava-se de um termo de caráter jurídico Bastante comum no judaísmo da época O apóstolo era o representante pleno potenciário De quem o enviava No caso de Jesus Ele conferia a seus enviados Plenos poderes para representá-lo Daí a importância de escolhê-los Com muito discernimento O sucesso de sua obra Dependia do bom desempenho deste grupo seleto Os discípulos formavam Um círculo mais amplo Composto por todos quantos aderiram a Jesus E se esforçavam Por conformar suas vidas Com os seus ensinamentos Os discípulos do Senhor Distinguiam-se dos discípulos dos Rabinos Supunha-se haver entre eles e o Mestre Uma profunda comunhão de vida Eram instruídos pela contemplação do comportamento do Mestre Que ensinava com seu exemplo Calzuísmos e teorias Não tinham sentido na escola de Jesus A multidão era o círculo dos curiosos Que esperavam ser beneficiados pelo Mestre Sem contudo A intenção De se comprometerem mais profundamente com Ele É desta multidão Que surgirão novos discípulos Que livremente irão optar Por seguir o Senhor Oremos Pai Transforme-nos em apóstolos de teu Filho Jesus Para que, movidos pelo Espírito Possamos ser sinais da presença dEle neste mundo Tão carente de salvação Jesus e Maria Eu vos amo Salvai as almas Ajude-nos a evangelizar Se inscrevam em nosso canal Ativem o sininho Dê o joinha em nossos vídeos E compartilhem a palavra de Deus